Vem aí, Raini Almeida! Boa tarde, Bobo Raul! Tudo bem, Raini? Tudo. Que bonita. Obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho uns sete anos. Sete anos? Tá estudando? Tô. Você tá linda, viu? Obrigada. Você mora onde? Eu moro em Tuassu, na Bahia. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um parabéns pra minha cidade, que tá completando o ano amanhã, dia 26. Como é o nome da cidade? Eu moro em Tuassu, na Bahia. Tuassu? É isso? Isso. Você nasceu lá? Bom, nasci em Vitória da Conquista. Ah, você nasceu em Vitória da Conquista e moro em Tuassu? Moro. Caramba, quantos anos já você morou na Vitória da Conquista? Uns 15 e agora em Tuassu uns 20? Não. Não, eu não moro em Vitória da Conquista. Eu sei, você nasceu, né? Eu só nasci, nasci. Quem nasce lá, o que que é? Conquistense. Com? Conquistense. Conquistense. Você canta lá em Tuassu? Canto. Aonde? Bom, às vezes eu canto na praça. Você é muito bonita, Baiana. Obrigada. Obrigada. Baiana que entra na roda, não fica parada. E você canta que música? Eu vou cantar a música Number de Link Park. Fala, música maestra. Música maestra. Aí. Aí. Música maestra. Música maestra. Estou na sua vida Eu não sei o que é parte de mim Do under the pressure Flocking in your shoes Every step that I take Is another one E say to you I've become so numb I can't feel you there I've become so numb So much more aware I've become in this All I want to do Is be more like me I'll be less like you Can't you see That you're bothering me All of the timing And free to lose Control How do you feel for you Be? It's more than the For Right in front of you Every step that I take Is another one E say to you And I will set And I'll waste money I can't stay I've become so numb I can't feel you there I've become so tight So much more aware I've become in this All I want to do Is be more like me And be less like you And I know And I know La Viena's Floating too But I know I've become so numb I can't feel you there I've become so numb I can't feel you there 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 Reine. Como é o teu nome? É Rai? Reine. Reine. Isso. Aí que ele pôs separado lá, Reine. É Reine tudo junto, não é? Não é? É. É Reine da Bahia. Reine Almeida. Gostei. Obrigada. Muito bom. Vocês aplaudiram de pé. A Reine. Pode sentar lá, Reine. Beijo.